O ano de 2023 foi de muitas mudanças pra nós. E desde que Giovanna entrou em nossas vidas, a gente teve a certeza de que os planos foram feitos pra serem mudados. Mas será que desistimos do sonho? Será que desistimos da ideia de andar por aí na nossa combinha? Já faz quase dois anos que compramos a nossa combi. Nem bem chegamos em casa e a combinha já foi pra oficina mecânica. Quem está aqui desde o começo deve se lembrar. Giovanna passou muitas semanas na mecânica para pequenos acertos. Mas descobrimos depois problemas mais graves, que nos levaram meses e um bocado de dinheiro. Quando finalmente estávamos com ela, conhecemos alguns lugares incríveis em Natal. Demos entrevistas e até saímos na Globo. Mas ainda precisávamos de espaço e ferramentas. Pegamos alguma coisa emprestada com amigos. Fomos pra casa da família de Felipe. Mas ainda assim, não era o suficiente. Precisávamos juntar um pouco mais de dinheiro pra continuar. Passamos um tempo refletindo sobre o que íamos fazer. Tínhamos um sonho que estava parecendo difícil de alcançar naquele momento. Então, decidimos nos mudar. Saímos de Natal em busca de fazer esse sonho um pouquinho mais possível. Fizemos uma viagem incrível de mudança, passando por parte do litoral nordestino, até chegar no Espírito Santo. Vir para a Vila Velha nos proporcionou mais espaço e equipamentos para transformar o nosso carro em uma casa. E também nos trouxe trabalho. Muito trabalho. Construímos grande parte da nossa casinha com fruto desse trabalho. Uma grande dose de força de vontade, aprendizagem e um objetivo em mente. Viver do jeito que queremos viver. Aprendemos um pouco de mecânica e mais ainda de marcenaria. Ainda estamos estudando um pouco de elétrica e um pouco de hidráulica para finalmente terminarmos o que começamos há um ano. Mas como morar na praia tem seu 1% de tristeza, alguma ferrugem em Giovana começou a aparecer. Provavelmente veio com ela do Rio Grande do Norte e deu uma piorada nesse quase um ano em que moramos aqui. Vamos ter que levar a nossa combinha para a funilaria. Ficaremos sem ela por mais algumas semanas até finalmente ela estar pronta para receber o que falta e a gente partir por aí. Pode até parecer simples construir um motorhome. Mas sempre nos deparamos com desafios no caminho. Principalmente em uma combinha. E como devem imaginar, não viemos de família rica. Precisamos investir nesse sonho quase todo o nosso tempo e dinheiro. E por isso acabamos não gravando muitos vídeos ou fazendo viagens que tanto amamos. E para fazer uma breve atualização para vocês de como que está a combinha no estado atual. Giovana, está sim, gente! A gente já tem aqui montadinho, nossa cama, nossa pia, móveis para colocar todas as nossas coisinhas. Temos aqui também o nosso banheiro, que vai ser um banheiro pop-up. E além do banheiro pop-up, a gente também tem uma novidade. A gente fez um porta-treco aqui, que também serve para guardar garrafas, apoio de copo, sentar, apoio de braço. A gente veio aqui e tem uma gavetinha que a gente consegue guardar várias coisas dentro. Aqui tem as cortinas que a gente está guardando aqui provisoriamente para não ficar pegando poeira. Mas fica um adereço excelente, que não mexe, não sai do lugar, está preso. E muito bom, acessível para a gente pegar coisas de emergência, né? Quem precisa de fácil acesso. Realmente, fizemos uma pausa na viagem e na construção da Kombi. Fim! Mas hoje a gente está no seu muito legal para vocês, que vai revolucionar a nossa viagem. Mas, temos um bom motivo. A gente estava trabalhando num novo projeto, que vai ajudar a gente a se manter na estrada e alavancar o nosso projeto. A gente vai lançar o segueosol.com.br Mostra para a gente, editor! No nosso site, vocês vão encontrar artigos com desenhos e estampas criados pelo meu marido, marceneiro, combeiro e design que vão deixar vocês ainda mais pertinho de nós e ajudar no nosso projeto. Além de nos fazer muito feliz espalhando tudo isso por aí. Precisamos ser pacientes e resilientes, o que quase nunca é uma missão simples. Mas, quando falamos em realizar um sonho, temos que dar o melhor de nós para que ele aconteça. Afinal, ninguém mais vai fazer isso pela gente. E como artistas e sonhadores que somos, a gente vem aqui também pedir a contribuição de quem quiser e quem puder nos ajudar a conseguir realizar esse sonho e a fazer mais e mais vídeos que eu espero que sejam mais legais e mais interessantes para a gente continuar aqui nesse canal. E você pode ajudar a gente curtindo esse vídeo, compartilhando com os amigos e deixando seu comentário o que você achou das nossas camisas, do nosso projeto, do nosso site. Se você quiser ajudar ainda mais a gente a concretizar e realizar esse sonho, acesse o nosso site, já garante a sua camiseta exclusiva, a gente que fez, se quiser uma camisa mais personalizada, ou uma estampa própria, um desenho, manda um inbox para a gente aqui, que a gente vai ter um imenso prazer de conversar pessoalmente com vocês e elaborar o seu projeto. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, por favor, que ajuda a gente bastante. Isso aí. Então, vem com a gente. E segue o som.